Dali boy, tchacarai! Vídeo novo de stand-up comendinária Tabacudos e Tabacudas, então não esqueça, vai logo se inscrevendo no canal, deixa aquele like e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos, pra sempre que sair vídeo novo do Tabacudos, chegar notificação pra você, papai. Também me segue no Instagram, arroba oflavioandrade, que vai tá aí na descrição, não esquece, deixa o like, deixa o comentário, que é muito importante pra gente, pro YouTube poder disponibilizar o vídeo pra mais pessoas possíveis, beleza? Tamo junto, segue minha agenda aí na descrição, se eu estiver na sua cidade, vai me assistir, pra gente curtir junto, papai. Tamo junto, olha o vídeo aí agora, otário. Eu gosto das páginas, eu gosto, eu sou um cara que eu gosto muito, além da comédia, eu sou formado em cinema, porque eu gosto muito de filme pra caralho mesmo, e o que me chama atenção, assim, além do filme, é o trailer do filme, porque eu sou muito fã do trailer de cinema, porque o trailer do filme deixa você com vontade de assistir o filme, sem você nem saber falar inglês. Você vê um trailer de um filme no rádio, você fica, porra, esse filme deve ser pra porra, vou assistir, porra, você fica com vontade de assistir o filme, e eu vou provar isso, a gente, o telão aqui não tá mais, eu não falo inglês, acho que eu fiz um período de Mabalucina no máximo, em Maranguapinho, sem credibilidade nenhuma. E aí, não tem telão, não vai ter legenda, e a gente vai montar o nome de um filme que não existe, e a gente vai fazer o trailer desse filme que não existe, pra gente ver que é a importância do loco todo do trailer de cinema. Eu vou falar aqui com esse casal do Espinheiro, que é um casal fino, Arthur, como é o nome da sua amada? Cecília. Arthur, me diga assim, um lugar que você ainda sonha em levar Cecília, onde vocês estão quanto tempo juntos? Tá num grau do caralho ainda, né? Não, porque, não, engraçado aqui, se estivesse conhecendo agora, o melhor lugar que tem pra levar antes é o show de comédia, é o melhor lugar. Porque ele termina, chega lá fora, fala, e aí, meu amor, eu levei você pra rir, né? Aí depois ele olha pro lado e fala, cadê o faz-me rir agora? Diga assim, Arthur, um lugar que você não levou Cecília ainda, mas ainda um dia vai levar. Ah, não foi ainda não por falta de dinheiro, por falta de tempo. Paris. Sabe que ela vai cobrar, né? Paris, fechou, gostei, deixa eu ver o pessoal que ele saiu desse rapaz aqui, com cara de skatista. Já falamos contigo, mas esqueci teu nome? Igor, Igor. É comprovado cientificamente que todo homem assim, grande, forte, tem medo de algum bicho pequeno. Isso aí não sei o que eu tô dizendo. Qual o bicho assim, que você estiver na rua, que você olhar... Acabou, sim. Tem medo de nada. Vem o leão, caralho! Foga-se! Escorpião, olha aí. Tem medo de escorpião. O escorpião de Paris. Bom, pode apagar a batalha. Esse é o nome do nosso filme, o escorpião de Paris. E a gente vai fazer o trailer do escorpião de Paris, pra gente ver que a importância do locutor de trilha de cima. Vamos supor assim, que o escorpião de Paris... Vamos supor o DJ que fosse um trailer, assim, de um filme de comédia. Porque comédia já é aquela coisa mais alegre, né? O garoto tá aqui de boa. O escorpião de Paris. Sexta-feira, dois e dez. Você confia. Você acredita que existe. Pra não me deixar mentir. O mesmo filme, o escorpião de Paris, se fosse um trailer de um filme de drama. Porque drama já é aquela coisa mais triste. O escorpião de Paris. Não supor que a minha memória salve. O escorpião de Paris. Sexta-feira, dois e dez. Você acredita? Pra não me deixar mentir. Como seria, DJ, o escorpião de Paris, se fosse um trailer de um filme de terror? Ele está indo. Eles estão indo. They estão indo. Não, 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 não Não, 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 não